E aí E aí Ai, ai, ai Isso é mais um dia, cara, é só mesmo 5 horas, 5 e meia Ai, ai, isso não é nada Nossa, cara, 5 e meia mesmo Eu acabei de acordar Meu Deus, eu liguei até o carro aqui, que é uma esquentada, agora minhas coisas, vou pegar um emprego hoje, acho que não fizeram nada no carro, nem olhei ainda, acho que não fizeram nada no carro, ufa, pegar as coisas aqui para não portar a mala, ai caramba, vai colocar aqui no portar a mala, vou pegar outro aqui, travesseiro, vai apertar a mala mesmo, tem muito mais café aqui, tem só os cafés aqui, tomar aqui atrás, pronto, deixa aqui de novo, nossa cara, já está bonito, ai, ai, por causa do emprego, deixa eu portar a mala aqui, bombou o emprego, olha que carro legal, hein, esse carro aqui, deixa eu ver, é o Camina, é o Camina SS, carro né, deixa eu ver qual é, legalzinho hein, legalzinho hein, pena que é mais antigo do que o meu carro né, legal, gostei, eu estou de couro, olha, cheirando, ai, 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 Olha é o Camina SS, aqui as mulheres que eu passei a ver com ele, não, tá bem que a mulher já trouxe motor do carro, ai, ai, a ver com o meu carro aqui, a, aqui porque dos policiais se voluntaram para colocar o motor novo, ufa, está aguentando mais aquele motor antigo, ai, 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 nossa nem, Nem espaço direito, acho que eu vou pedir pros policiais colocarem aqui atrás o motor, mas acho que já eles vão colocar. Vou falar aqui com eles aqui pra dar uma olhadinha. Ai, ai, ai. Ai, ai, já vi que eles colocaram o motor lá. Acho que esse motor é comigo mesmo, deixa lá atrás mesmo. Olha, ó, top, hein. Vamos lá com o motor comigo, como é que eu consigo montar um esqueminha aí. Ai, 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 nossa, cara. O motor aqui tá novinho, hein. Novinho, parece motor antigo. Mas novinho, ok, ó. Caramba, a tiazinha tirou o motor pra... Motor aqui é bom, né, ele anda bem rápido. O melhor motor que tem, tomar que não brilhou muito. Ai, ai, ai. Ai, vou pegar viagem agora. Hum, coração... Quase 8 horas. Caramba. Nossa. Caramba, tem um gato por aqui. Tem um gato por aqui. Puxa. Ele lá, acho que tô ficando louco. Acho que já se esquentou, já. Ficando louco, já. Tô ficando abrazado, já. Ai, 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 ai. Tô simbora. Caramba, velho. Que isso? Deve ter algum gato abodinado aqui. Ah, vou sair embora, vou embora. Pra meu emprego, que é melhor. Ai, ai, ai. Vamos lá. Oxi. Ai, 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 ai. Nossa, cara, estranho. Que estranho, cara. Que estranho, mano. Que estranho, mano. Que espiritual é uma vez, sempre pela contramão. Caramba, será que tá com um gato no meu carro? Não sei, cara. Não sei que vou embora. Ai, ai, ai. Transtamentos policiais aí. Era uma estrada aqui agora. Ai, 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 ai. Aqui deve ter gato abandonado por aqui, né. Deve ter uns gato abandonado por aí. Ai, 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 ai. Meu Deus, cara. Vamos embora. Caramba, opa. Opa, caminhoneiro louco. É caminhão, né? Tá ficando louco. Olha o caramba, ó. Resolva o meu carro. Ai, tiozão. Olha o carro, olha o meu carro mesmo. Olha o meu carro mesmo. Olha o caramba. Dica isso, velho. Volta aqui, mano. Deixa eu pôr o meu carro e vai sair correndo. Volta aqui, rapaz. Volta aqui. Ei, o que tá acontecendo? Caramba, o tiozinho é doido. Nossa, porra, o meu carro. Nossa, roubaram o caminhão dele. Roubaram o caminhão dele. Caramba. Porra, meu carro. Meu carro, droga. Ai, meu Deus. Eu já vou eu arrumar isso aqui de novo. Dá a volta aqui pra arrumar. Acredito, cara. Precisa arrumar o carro de novo. Droga. Saiu no mecânico aqui. Ai, ai, tava olhando aqui. Tem algumas coisas. Hum, que eu posso fazer pra entregar currículo, cara. Não sei se eu posso usar um currículo. Tem uma latinha de refrigerante aqui. Eu tenho uma latinha de refrigerante. Porque é barato aqui. Ai, ai, ai. Hum, deixa eu pensar aqui. Meu celular. Hum, nossa. Um cara me deu mensagem que eu não conheço. Nossa, indica a Y. Não sei, cara. Ai, ai, ai. Deixa eu pensar aqui. Só que na internet. É empregos. Tic, 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 tic. Nossa, achou aqui nas lojas de conveniência. Será que eles aceitam, cara? Eu preciso de experiência, hein? Será que é isso de experiência, mano? Ah, não sei. Vou dar uma olhadinha nas lojas aí por aí. Será que eles aceitam? Hum, não sei, cara. Vou dar uma olhadinha. Ah, mas, peraí. Ouvi dizer que por aí tem um anúncio. Que você precisa entregar alguns carros esportivos. Você precisa testar alguns carros esportivos, né? Levar eles pra um lugar pro outro. Será que essas coisas aí aceitam? Ou será que é mentira? Não sei, cara. Isso aqui é coisa valiosa, né? Dizem por aí que precisamos de um carro pra levar alguns carros pro lado pro outro. Os motoristas. Será que isso é uma boa pegada? Não sei. É que eu não sei, cara. Se... Se é bom trabalhar nisso, porque os carros... Pelo que eu sei, são carros carros. Não sei. Eu acho que isso aí não vai dar muito certo, não. Sua... Sua modo de vida está... Sem dinheiro, não sei o que. Não quero nada de dinheiro. Não quero nada de coisa de crédito, não. Ai, ai, aqui, ó. Uns hambúrgueres. Que hambúrguer? Que é a delegacia parando o farol. Ah, pro farol. Hambúrguer sem das contas. Ai, ai. Eu só queria alguma coisa. Deixa alguns telefones pra me ligar. Tem assinamento aqui. Eu acho que é pago esse assinamento? Acho que é pago. Alguns números ali, ó. Pra mim, se essa coisa de operador é um saco. Coisa de operador é um saco. Ai, meu Deus. Fechado o farol. Deixa eu ver aqui nos arredor. Parece que aqui deve ter emprego pequeno. Acho que tem emprego. Porque tem umas fábricas, né? Los Santos. Oficina. Sei das quantas. Los Santos. Aqui deve ser cinema. Aquilo lá deve ser cinema. Mas tem um monte muito na hora. Vou abrir agora. Deixa eu dar uma arrancada agora. Isso aqui, ó. Parece que é coisa de cinema. Ó, tem uma farmácia aqui, ó. Isso aqui que seria boa pegada. Vou ir à farmácia. Nossa, aqui de mamas. Nossa, isso aqui. Coisa de restaurante, eu acho. Coisa de fábrica. Coisa de papelaria, né? Pode o carro aqui. Deixa eu entrar aqui. Deixar o carro aqui mesmo. Eu parei direito agora? O carro é muito grande, cara. Eu acho que eu parei direito. Deixar ele assim mesmo. Hum, deixa eu ver. Eu acho que eu parei direito agora. E... Ah, ah. Aí. O povo só viveu falando sozinho. Eu acho que eu sou louco. Parei direitinho. Que isso aqui, cara? Por um barco, 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 mas que não consigo ver. Deve estar molhado. Coisa de fábrica. Que ele parece aqui de coisa de papel, né? Isso aí. Coisa de papel. Deixa eu ver aqui nos post que tem aqui. Ah, e names. Ah, acho que aqui é perdido, né? Perdeu um Sichuawa. De 15 anos. Emel, Spark. É, Mink. É, aqui tá perdido, né? Mas tem mais número de telefone, tá sem telefone. Acho que ia arrancar o telefone. Ah, não sei o que. Estive. Mas não consigo ler, cara. O cachorro perdido aqui. Recompensa. Perdeu os cachorros. 100 dólares de recompensa. Ai, ai. Será que... Será que achar o cachorro? Será que achar o cachorro? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ligar aqui pra eles aqui. Se vocês acharam o cachorro. 5, 5, 5. Não consigo nem ler direito. Cara, tá muito borrado. Acho que é... Acho que é 8. Acho que esse número aqui. Vou ligar aqui pra eles pra ver se tem algum coisa de recompensa. Eles acharam o cachorro. Eles não estão em casa. Pois é. Exótico, dancinho e... Ah, essa aqui é a dança exótica. Não, isso aqui não me interessa. Ah, isso aqui não, né? Site pornô, não quero não, cara. Mas tem vários números ali, hein? Será que vai aparecer aqui? Olha o número ali. Vou ligar pra ver, mano. Não sei se eu tô tratando o tempo ou não. Mas parece que é 666. Sei lá, aquele. 666. 0113. É. Ninguém ligou, não tem de nada. Ah, é aqui nesse poste tem nada não. Não é interessante esse poste. Então tá bom. Vou ver aqui mais coisa aqui. Vem trabalhar, cara. Tá de filha o trabalho, hein? Essa farmácia aqui eu acho que vai contratar. Eles estavam contratando. Não sei se o número vai atender, né? Pra vender. Ah, vou ligar aqui pra mesmo, cara. Vou ligar essa farmácia aqui. Vou ligar essa farmácia aqui, cara. Se eu não conseguir, eu vou deixar o currículo aqui. A ver se o número aí não existe mais. Parece que tá fechado há um tempo, né? A farmácia fechada essa hora. 24 horas, tá vendo? Não, ele tá fechado, cara. É, eu acho que eles estão lá dentro, mas não querem atender. Eu acho que hoje tá fechado. Ou então aqui não deve ser a farmácia, meu. Talvez só é a fábrica, talvez. Hum, vou deixar o currículo aqui, cara. Eu vou achar uma portinha aqui. Acho que a porta da farmácia deve ser essa, uma dessas, né? É... Vou achar aqui alguém pra perguntar. Acho que essa tiazinha aqui. Deve saber... Onde é pra entregar nessa farmácia. É... Bom dia, senhora. Bom dia. E você quer ir? Calma. Não. Eu quero saber onde a gente fala que é a farmácia ali. Então, é só deixar o currículo lá. E eles atendem. Ok. Muito obrigado. Nada. Eu vou deixar o currículo aqui mesmo. Batei aqui. Hum... Isso falou que eu vou deixar o currículo aqui. Tá bom, né? Deixar aqui. Tá bom, né? Acho que isso falou que eu vou deixar o currículo aqui no outro lado. Eu vou deixar o currículo aqui no outro lado. Esse é tecido, né? Tá, amigo. Bom dia. Bom dia. Amigo. Amigo, você pode falar comigo aí? Pode falar comigo aí, tá mexendo no WhatsApp aí? Caramba, o cara tá concentrado. É, mexendo no WhatsApp dele. Caramba, todo mundo tá viciado no celular. Tem esses novos aqui, ó. o que é melhor coisa de fashion é coisa de textura tem bastante cara e eu vim aqui né ó até imagina e brigar para essa aqui ó eu acho que eles atendem em vamos ver se eles atendem aqui de coisa de textura vocês atendem aqui seu negócio é importante para nós, mas ninguém está aqui para responder o telefone, por favor volte mais tarde tem que ir para atender o telefone agora caramba hein, será que esse negócio aqui é o que? Dunges ai caramba, ah aqui é coisa de textura né, para fazer roupa, será que seria bom vou ligar aqui para os Dunges aqui, eu vou ligar aqui, depende do que esse cara faz eu posso trabalhar para eles caramba, é difícil hein caramba, é difícil hein caramba, é difícil hein caramba, é difícil hein caramba, precisa ir no site deles ah, vou no site deles não, depois eu posso ver vou vir aqui no outro lugar aqui para ver se eu acho algum trabalho cara ah meu deus será que ele é algum trabalho por aqui, ó tem uns cabelo no pastel, eu já não dou um pouco não cor de textura de novo cor de textura de novo cor de textura, cor de café cor de café quem é lá que é coisa trabalhando tá bom, o negócio ainda faz entrega também hum 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 Você tem uma câmera! Você tem uma câmera! Trabalhar mesmo? Aqui parece que fechou, né? Depressão que fechou. Olha, aqui parece que tá aberto. Ah, mas tem nada também. Tem um momentinho morando aqui, parece que tá abandonado. Acho que é pra vender. Caramba, o que aconteceu? Eu vou do nada. Deixa eu ver aqui. Pra vender. Olha, tudo a venda. Por que isso tá assim? Nossa, nem fechar a janela ali. Acho que é pra não entrar. Não morfar, né? Caramba, tá difícil, hein? Acho que eu vou prezar mesmo. É... Vou lá na Hollywood, cara. Eu vou em Hollywood. Ver se tem alguma coisa pra ela fazer. Olha, cara, só bebendo, hein? Aí que sim. Eu vou em Hollywood mesmo. Olha! Caramba, essa aí nós ia poder comprar, hein? Uma dessa depois, hein? Aí, aí. Mandei uma dessa aqui nova. Nossa, aqui. Caramba, parece que tá com medo de fumer. Eu acho que eu vou dar uma olhadinha nesse cara aqui. Isso aí. Já veio que eu defumei já? Caramba, que legal, hein? Uma olhadinha pro dono não ver, né? Você dá uma olhadinha só. Bonitona, hein? Nossa, tá bonitona esse novo modelo, hein? Ah, mas nossa, tá bom também, né? Nossa, tá bom também. Ai, ai, ai. Bonitona. A impressão que é mais pequena, mas eu acho que ele é mais... Nossa, até que tá bom, cara. Muito ruim, não. Ai, ai. Bom, já olhamos aqui a sua loja de textos, né? Vou lá em Hollywood, lá em cima. Ush, dá uma olhadinha. Oi, aí. Não me aguento mais tarde. Se você quiser, tá bom. Tá, ele abriu na hora, hein? Acelerado aqui, foi o dia todo. Vou dar uma olhadinha, acho que ele fica à noite. Ai, meu Deus. Ai, ai. Tava olhando aqui, dizem que tem um negócio de, sei lá, negócio de pizza. Não sei o que é. Aqui? Acho que é aqui, ó. Olha aqui, ó. Caramba, tem um negócio de pizza, mas eu acho que... Não sei, cara. Parece que tá fechado também. Isso é 24 horas. E entrega grátis. Não sei, cara. Eu acho que aqui na frente tem um negócio de postal. Alguma coisa de... De entrega, essa amiga, gargão. Alguma coisa de... Acho que é entrega. Obrigadinha, vou dar uma acelerada aqui. Eu acho que é nessa rua, cara. Eu acho que é nessa rua aqui. Ou é na outra, eu acho que é na outra. Eu acho que é nessa rua não. Não, acho que é aqui mesmo. A gente nessa rua mesmo. Eu... Eu... Tô olhando errado. Eu vou ver aqui. Eu vou correr aqui logo, senão... Pode ser que feche. Ah, droga. Então, já vai fechar. Agora eu vou rápido lá, senão vai querer fechar. Ai, cara. O cara fez nada. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é aqui mesmo. Vou entrar aqui à esquerda. Eu acho que pode parar por aqui. Se não for pra parar, eu acho que é aqui mesmo. Ficou o postal, né? É aqui mesmo. O postal é esse aqui? Eu acho que é essa rua aqui, né? É aqui mesmo. É aqui mesmo, cara. É aqui mesmo, eu vou postar aqui. Acho que eu vou ver se é como que é pra ir. Vou deixar o carro parado aqui, ó. Vou deixar o carro parado aqui. Ai, eu acho que é aqui que contrata. Mas deve ser bem puxado. Eu acho que aqui também, se não me engano... Também dá pra trabalhar com o seu próprio carro, olha. Trabalhar com o seu próprio carro dá pra trabalhar. Pra trabalhar. Caiu a cena luz do Amazonas aqui, hein. Um negócio de vapor aqui saindo. Ai, eu vou bater aqui. Quem é? Oi, bom dia, boa noite, eu vi ter o currículo aqui, eu ouvi dizer que vocês contratam Sim, contratamos Então, eu ouvi dizer que vocês também se contratam sim, mas com carro, vocês tem carro para facilitar mais? Sim, você tem com carro? Sim, eu tenho com carro sim, eu tenho um Chevrolet Suburban, só que é um dos anos 90 Aquele modelo dos anos 80, dos anos 90, mas a minha é aquela versão, a última Sim, acertamos sim que ele é um carro grande, ele está em boas condições, manutenção, motor está ok, suspensão, freios Sim, está ok, está novinho ele, eu comprei ele, a tira dona usava um pouquinho Mas ela tinha trocado o motor, deixado o motor original dela, aquela versão mais top, sabe? Aquela versão mais top mesmo, que, claro, serve para o off-road e ela anda bem, né? É turbo e tem aquele motor esportivo Sim, ah, então pode ser, você quer mesmo usar esse carro? Sim, eu quero sim, é o único carro que eu tenho Eu não tenho nem em casa, porque eu vi morar recentemente por aqui E achei esse carro e a tira dona queria desfazer dele, né? Mas ele estava ok, tudo aqui, impercável, eu levei ele para o mecânico, o mecânico falou Impressionante como ela cuidava Ah, sim, então, você deixa o seu currículo aqui E provavelmente eu vou chamar você em breve, que precisamos entregar algumas coisas Prepara o espaço do seu carro, né? Como você dorme no seu carro, então, dê um jeito de deixar um espaço aí Não pode de traseira que vai levar umas caixas pesadas, hein? Ok, muito obrigado É, o senhor poderia dar um spoiler para mim, mais ou menos, onde seria? É... Onde a entrega? Normalmente em aeroportos, fábricas e também em lugares longe, como em desertos e assim A região do deserto, sabe? Conhece? Sim, acho que conheço mais ou menos, sim Então, muito obrigado, eu vou esperar essa ligação de você Sim, pode deixar que eu vou chamar sim Ah, muito obrigado, hein? Nada, amigo Ai, 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 consegui um trabalho, hein? Ufa, eu coloco o postal Hum, eu acho que vai ser uma boa ideia Ai, ai, eu vou ter meu carro lá Vou chamar o carro pra mim dormir Vou colocar pra mim dormir Ai, ai Vou sentir segurança aqui Vamos embora Ai, eu tô até aliviado, hein? Chama o trabalho, será que chama o trabalho? Ah, gol postal Ai, meu Deus, tô muito feliz Agora eu chamo o carro pra mim dormir aqui, né? São 22 horas já Ai, não sei porquê, tem um carro aqui Com esse nome, então eu ia me enviar uma mensagem Hum, estranho Mas eu acho que tá meio confundido Deve ser alguma rede social Que deve me reconhecer Vamos virar aqui Acho que eu vou virar aqui Não, 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 falei errado Vou descer aqui pra ouvir que não virei o carro ruim Vamos dormir aqui ali embaixo, né? Tem um estacionamento legal Apesar que não é muito público do shopping Mas eu acho que... Bom, acho que não é tão montado não Vou dormir aqui no shopping mesmo Ai, ai, ai É, suburbano Porque pare, você vai trabalhar, hein, carro Primeira vez você vai trabalhar, cara? Você vai no leve, né? Isso aí um leve, você vai no mercado Só, é, você trabalhar, guerreiro, agora E eu, não se fala, né? Que eu dirijo você Será que vai abrir, cara? Eu acredito por aí que alguns sinais são ruins Eu acho que vai abrir pra gente Agora eu vou pro outro lado Abriu pra eles aqui Aí já abriu pra nós aqui já já Caramba, tem um monte de coisa à venda, né? Aqui é um shopping Acho que eu vou dormir no shopping mesmo, cara Que é mais perto da empresa Tomara que não me perca na empresa, né? Ah, droga, são três farolos da cidade Que sono, cara 11 horas da noite já Mas farol abre Eu estava procurando uma localização no Afton Irontem, né? Um Ecolodge no Afton São salas de V12, né? Mercedes V12 Caramba, esse carro é um luxo, né? Acho que ela vai ser a versão simples, se não me engano, né? É mais popular A versão top, eu acho que Depois, se aparecer uma venda, acho que eu vou querer, hein? Ai, ai, vou pegar aqui Não, 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 não Acho que pode dormir, eu acho É, eu vou nem constar ali que ali é a venda de cliente Acho que aqui é a venda de caminhão, se não me engano Para de caminhão, para ônibus, às vezes Eu vou parar Eu vou deixar uma venda mesmo Eu vou deixar uma venda mesmo Vou deixar uma venda mesmo Vou deixar uma venda mesmo Acho que começa a me deixar vazio Deixa uma venda aqui Vou deixar aqui na entrada Deixa eu ver a entrada mesmo Uma olhadinha aqui Deixa eu ver aqui mesmo Deixa eu ver se eu vou nem pegar as coisas de dormir Acho que eu já vou dormir direto Não, não vou dormir direto não Vou fazer alguma coisa para me tomar banho no shopping Tomar um banho Eu acho que tá bom Vou dar uma olhadinha Acho que tá bom não Aqui mais para frente Um pouquinho mais Acho que agora tá ok Vou farol Hum, deixa eu ver aqui Hum, tô aprendendo a dirigir, hein Tô aprendendo a dirigir já O nosso V8 É aquele grande esse carro, hein Nossa senhora Mas encostamos bem, ó Pelo menos ninguém vai se incomodar, ó Né, tem até aquela Negócio ali é mais Maior do que o carro O carro ficou Ai, 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 ai Pegar minhas Minhas coisas Deixei aqui Pegar minhas toalhas Coisa Sacolinha Vamos banho no shopping Ai, ai, ai Então Partiu banho Partiu dormir Ai, ai, ai Ai, ai, ai Risos Irmã Fiz род